Dados da Organização das Nações Unidas revelam que todo ano mais de 2 trilhões de reais são desviados dos cofres públicos no mundo. E baseado em recomendações internacionais, o governo federal lançou um plano anticorrupção com ações até 2025. O lançamento marcou o Dia Internacional contra a Corrupção, comemorado nesta quarta-feira. O plano apresenta 142 propostas para reforçar o combate à corrupção no país nos próximos cinco anos. Uma delas é o projeto de lei que prevê a responsabilização de agentes públicos submetidos a processo administrativo e altera a Lei 8.112. Outra ação do plano é o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que reforça o controle sobre a evolução patrimonial dos servidores públicos. As normas regulamentam a lei de improbidade administrativa e a lei de conflitos de interesses no serviço público. E a partir daí quando a gente identificar evoluções patrimoniais a descoberta, ou seja, evoluções patrimoniais que não estejam condizentes com os ganhos declarados por aquele agente, a gente já age de forma imediata. A proposta foi dividida em outros temas como antilavagem de dinheiro, ética pública e transparência. O aprimoramento da nossa legislação pelos decretos assinados nesta data dão reforço ao ordenamento jurídico que já temos com uma lei que tipifica o crime de lavagem de dinheiro e as leis da transparência, de acesso à informação e de combate às organizações criminosas. Música Música Música